Oi, gente! Na real, quem não gosta de tomar bons drinks, né? Hoje, o Léo... Ai, eu preciso de um bolo. Hoje o Léo vai ensinar pra gente a fazer a melhor caipirinha de Manaus. Do mundo, quem sabe? Talvez? Gozado, gozado. E ele vai contar pra gente um pouco da história dele com drinks e com todos os outros trabalhos que ele faz, né? Da rotina, da vida dele e mais esse hobby que virou ganhar dinheiro, né? Exato, justamente. Vamos lá? Então, a caipirinha é o drink mais tradicional, mais brasileiro que existe. É, teoricamente, o mais fácil, mas dá pra errar pra fazer a caipirinha. Dá, é? Dá, dá pra errar. Por quê? O segredo da caipirinha é você não sentir somente o açúcar, ou só o limão, ou só a cachaça. Tem que dar aquele gole e sentir a harmonia de tudo. Esse que é o segredo. E a gente vai hoje tentar fazer isso ao vivo pra vocês. Então, depois dessa aula aí de caipirinha, vamos lá, eu quero que você me ensine a fazer uma caipirinha. Você vai fazendo e eu vou tentando acompanhar. No final, você vai tomar e você vai dizer que tá boa, óbvio. Claro. O primeiro passo é saber escolher o limão. Ele tem que tá com a pele lisinha e macio. Por que você tá chamando isso? Só tocando, hein? Ah, tá. Então a gente virar primeiro, assim, tocando. Mas, ó, isso aqui, ó. Tá vendo que a pele tá bem lisinha e tá macio? Tá macio. Ou seja, o limão tá com bastante suco. Ok. Parte daí. Aí começa a boa caipirinha. Não sei, escolher. A segunda parte é saber cortar bem o limão. Você começa pelas extremidades. Ah, tem que tirar essa caipirinha, é? Isso. Bem, gente, óbvio. O seu saiu retinho? Não saiu, né? É que eu não trabalho com isso. Perfeito. Perfeito. Com todas as extremidades, você corta ele em dois. Eu tô vendo. Espera, eu vou conseguir. Perfeito. Quase. Perfeito. Não. Tá perfeito, sim. Tem mais. Nós temos que tirar o miolo. Ah, não. Exatamente. Tirar o miolo. Não porque ele amarga. Isso é um mito. Mas porque sem ele, a gente consegue macerar, extrair bem o suco do limão. Os lugares que eu vejo, porque esse negócio é tudo. Eu falo mesmo. Nada, Alessio. Agora aqui, ó. Apóia o limão aqui na tábua. Certo. Corta. Pra cortar o dedo aqui vai ser fácil. Corta em V. Aí você já extraiu. Espera, calma. Olha como eu sou esperta. Não, não sou esperta. Não deu. Olha como ficou perfeito. Tá. Gente, então eu já vi que realmente não é tão simples. Ai, como você fez isso tão fácil. Ah, tá feito. Já só fiz isso finalizando. Tá, vamos lá. Vejam que eu fiz perfeitamente aqui o primeiro limão. Isso. Sozinha. Aí, tá. Ah, eu sou muito esperta. Cara, no meu segundo eu já tirei sem o negócio, ó. Tá vendo? Essa é a minha perfeição. É, funciona também. Funciona ou não pra mim? Aí agora, cortado as duas metades, tirar do miolo, a gente corta em pedaços pequenos pra facilitar na hora de macerar dentro do copo. Certo. Ok? Então você corta todas em metade. Metade. Não mostrou isso não, né? Depois a metade de novo. Ah, eu estraguei aqui o formato de limão, gente. Normal. Minha faca tá ruim. O Léo tá me sabotando, gente. Ele me deu uma faca ruim pra fazer o negócio. E agora a gente coloca no copo todos os pedaços de limão. Uhum. Certo. Toma um pouco da cachaça que tá aqui pra ajudar. Agora o açúcar, ok? O açúcar é muito a gosto, certo? Mas o certo são duas a três, no máximo, de açúcar. Coelhinhas rasas de açúcar? Isso. É uma receita certinha mesmo, assim, tipo, esse passo a passo, se a pessoa seguir em casa vai ficar, tipo, maravilhosa que nem a sua? Eu espero que sim. Esse é o intuito. Porque, como é que... Tem gente que não tem padrão, né, pra fazer? É, você vai pegar uma colher de sopa. Ah. Uma colherzinha de sobremesa. De sobremesa, perfeito. Pra um copo de... Um limão. Um limão. Não é pra um copo. Tá, tudo bem? O ideal é um limão fazer uma caipirinha. Certo. O limão ideal consegue fazer isso. Tá bom. Aí, depois disso... Agora, a hora de macerar o limão. Por que macerar o limão junto com o açúcar? Pra, quando for saindo o suco do limão, já misturando com o açúcar. Ah, melhor se você tiver que eu vou fazer isso sem saber como tu faz. Isso eu queria ver. Estou querendo sacanear aqui nesse vídeo. A gente faz em movimentos circulares, procurando sempre macerar pela parte da polpa, não somente pela casca, mas também não tem problema se fizer pela casca. Ok? E assim a gente sai ao máximo. Eu... Que tristeza, gente. O problema não é o professor, é a aluna. Sem brincadeira. O suco saiu do seu. Vamos comparar aqui, ó. Não, pera, eu não terminei. Léo, deixa eu te perguntar uma coisa curiosa. Fora isso, você tem o seu trabalho mesmo, o normal, né? Que é corretor de imóveis. Exato. A semana. E ainda estuda, né? Ainda estuda. Então, o que eu queria mostrar aqui para as pessoas é que às vezes a gente tem alternativas debaixo do nariz da gente e falta só... A vontade, né? Observar com mais carinho. Talvez porque nem os teus amigos te deram as dicas de que você era o rei da tecunha. É. O pessoal estava gostando e falou, olha, vamos fazer profissionalmente, né? Na conversinha fiada, eu peguei mais tudo do que é no limão, ó. Acho que foi, né? É. Ainda está pior. Nossa. O terceiro é colocar o gelo no copo. Aqui vai na mão mesmo, né? Porque estamos em casa. E aí no chão não tem problema também não, né? Minha avó falava assim, tipo, se você juntar antes de 10 segundos, está tranquilo. 5 segundos, na verdade. É 5? É, 5 segundos. Minha avó super me enganava, né? Tá, agora sim. Quase, né? Ainda não. O que é mais? Agora, a parte mais esperada, que é colocar a cachaça na caipirinha, né? Temos aqui um copo pra poder usar como medidor. Fica no olho, você joga o quanto você é capaz de beber. Então, dado a dose, a gente coloca no copo. Pra gente dar aquela mexidinha, pra misturar o suco com o açúcar e a cachaça. Sempre pegando lá de baixo, pra cima. Eu acho que a gente tinha cozido aqui no negócio, sabe que fica assim? Eu não pensei que eu não ia ser o meu trabalho. Mais seguro no condão, né? É, vai criar açaí voando. Vamos fazer um negócio, uma voando. É voando. Ai, então o jeito dessas coisas, gente, por quê? Já? Já pronta? Bom, então a caipirinha tá pronta, né? É isso aqui. Agora, a parte do vamos ver, né? Vamos. Tá. Vou provar a sua. Primeiro você. Tá muito bom, eu como sempre, não é mesmo? Tá uma delícia essa. Agora, se eu ver. Deixa eu ver. Vamos olhar bem pra cara dele. Muito boa também. Ah, muito bem. Se você falasse o contrário, eu já ia... É, não dá pra contar? Então tá muito boa. É muito boa de verdade. Claro, porque o professor ensinou de maneira excelente. Muito bem. Obrigada, Léo. Imagina, me agradeço. Gente, esse foi o Na Real de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O Léo tem uma agenda aí, né? Acho que até dezembro eu não sei se tá lotado. Mas se não tiver, Léo, deixa os seus contatos. Pra quem tiver interesse em conhecer os seus serviços. Perfeito. Nosso Instagram é lastdrinkbr. Pode seguir, lá tem os contatos. Lá tem foto do que a gente faz, como a gente trabalha. Nossos drinks, nossos serviços. E fique à vontade pra entrar em contato. A agenda tá disponível. Então é só marcar, ele manda o orçamento e a gente faz o evento aí. E bebe, tá? Que você tá só recolando. Pode beber bem que tá maravilhosa. Deixa comigo. A gente vai ficando por aqui. Já é final de semana pra vocês. Esse vídeo vai sair domingo, né? Mas aqui é seis. Então a gente já vai ficando por aqui. Já pode. Aproveitando os drinks. Porque tem um monte de coisa aqui pra gente beber. A Léo já tá animada, inclusive. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.